Salve galera, beleza? Mais um vídeo no canal do Fofo e esse vídeo hoje é um vídeo incrível pra vocês de ancho com crosta de gorgonzola. Olha que maravilhoso esse ancho, galera! Roda a vinheta aí, Roboy! Então galera, antes de começar a receita, não deixe de se inscrever no canal, se inscreve no canal do Fofo, deixa seu joinha, ativa o sininho, o seu joinha é muito importante pra ajudar o nosso canal, então além de assistir, deixa o joinha pro Fofo, tá bom? Vamos lá? Então galera, hoje no canal nós vamos fazer uma receita de ancho com uma crostinha fantástica, a exemplo do que vocês viram no vídeo de maminha, se você não assistiu, dá uma olhadinha no card aqui do lado, o vermelho vai deixar pra vocês aí, não esquece hein, vermelho! Então a gente vai fazer uma crostinha de queijo, diferente pra vocês, só que vai ficar fantástico, que nós vamos usar o nosso amigo gorgonzola e vai ficar fantástico, galera! Então vamos lá? Dá uma olhada nesse ancho que o Claudemir separou pra mim, meus amigos, ancho fantástico, obrigado! Claudemir da Emporio Novilho faz um trabalho fantástico, vocês precisam conhecer o Emporio Novilho! Vamos levar ela pra grelha, pessoal? Lembrando que nós vamos grelhar nossos steaks, então eu quero temperatura de 5 segundos, coloque sua mão próxima à grelha, até sua mão aguentar 5 segundos, nós vamos grelhar esses steaks, aproximadamente de 3 a 4 minutos de cada lado. Vamos deixar a crosta no jeito agora? Começamos pela gorgonzola, vou ralar aqui meio triangulim de gorgonzola, queijo meia cura, aproximadamente aí 50 gramas, vou colocar um pouquinho mais, que o vermelho pediu mais queijo meia cura. Um pouco de manteiga, manteiga tem que estar na temperatura ambiente pra gente misturar tudo aqui, dá liga! Farinha panko, uma boa talagada de farinha panko, porque farinha panko dá um croque croque fantástico, meus amigos! Vou utilizar aqui um pouquinho de maionese que não estava na receita, mas vai ajudar a dar uma liga e um sabor maravilhoso! Mistura bem e está pronto a nossa massinha de croque croque! Vamos virar nosso ancho? Antes de virar, vou colocar um pouquinho de sal destilado do steak, sal maravilhoso da Decabron, esse sal já vem com pimenta na granulometria perfeita do seu churrasco, galera! Viramos nosso steak, vai ficar aqui mais ou menos 2 a 3 minutos agora e a gente vai subir pra dar o ponto! Ponto perfeito sempre, galera! 54 graus internos e a gente vai tirar pra fazer a crosta, beleza? Vamos colocar aqui a nossa massinha de croque croque, coloca por todo o steak, vou utilizar a mão mesmo, que não tem erro, vai ficar perfeito! E agora a gente vai voltar pro descanso o nosso steak, vai ficar na parte alta e aí ali ela vai chegar no ponto perfeito que a gente quer! Com isso, o queijo já vai também pegar uma temperatura legal pra nós podermos gratinar esse steak fantástico! Vou colocar aqui, pessoal, um pouquinho de gorgonzola por cima, pra dar uma estética fantástica pra esse steak, olha que espetacular! Atingiu 54, vamos tirar! Agora, vamos gratinar! Dá uma olhada nesse gratinado, que perfeito! Tá pronto, meus amigos! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa receita, deixa os seus comentários aqui, o que você achou dela, deixa sugestões pro povo de receitas que vocês querem ver aqui no canal, que é muito importante pra gente, não esqueça de dar o like, galera! É muito importante, beleza? Valeu, galera! Um abraço!